Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Por que nitidamente abafaram o caso do padre Júlio Lancelotti? Bom, a Arquidiocese de São Paulo, que havia arquivado a denúncia contra o padre, anunciou no início do mês passado que iniciaria uma nova apuração. Pois de acordo com a entidade, a recente divulgação dos laudos periciais e a notícia de um suposto novo episódio de abuso envolvendo o padre queridinho da esquerda apontam para a necessidade de uma nova investigação. Pra quem não sabe, esse suposto novo episódio de abuso se trata do jornalista Cristiano Gomes, de 48 anos, que alega que foi vítima de abuso do padre quando era coroinha, aos 11 anos de idade. O relato de Cristiano foi publicado pela Revista Oeste. Segundo o ex-coroinha, em maio de 1987, após a missa de sétimo dia de sua avó, ele foi à sacristia e desatou a chorar pela perda. Nesse momento, o padre Júlio Lancelotti teria o abraçado, inicialmente de uma forma afetuosa. No entanto, Cristiano descreve que o abraço evoluiu para algo mais desconfortável, com o padre roçando a barba por fazer em seu rosto e fazendo movimentos que o deixaram desconfortável. Indicando excitação. Cristiano afirma que só se manteve em silêncio por tanto tempo por vergonha e medo. Como você deve se lembrar, em janeiro, a Revista Oeste trouxe com exclusividade o resultado de uma perícia que havia sido contratada pelo vereador Rubinho Nunes, de São Paulo, confirmando que é verdadeiro o vídeo atribuído ao padre Júlio Lancelotti, onde ele aparece descascando a manjuba para um garoto de 16 anos de idade em uma videochamada. Eu me chamo Jaqueline Tirotti, sou perita em audiovisual, e meu escritório teve a solicitação do vereador Rubens Nunes a fim de verificar a veracidade do vídeo do padre Lancelotti. Então, foi feito o parecer técnico, que será esminuçado a seguir. Vários frames, o vídeo foi dividido em todos os frames existentes para demonstrar se havia ou não alteração, utilização de deepfake, entre outras inteligências artificiais. O arquivo e o vídeo foram examinados, então o vídeo foi dividido em cada quadro que constitui o vídeo. Foram mais de 2.000 quadros, todos esses 2.000 quadros foram examinados e estão no parecer técnico pericial. No parecer técnico foi feita a análise prosopográfica a fim de identificar o sujeito que aparece no vídeo e os objetos que aparecem no vídeo, conforme serão demonstrados a seguir. À esquerda, as imagens padrões, e à direita, a questionada, demonstrando aqui ter o mesmo vinco na orelha. A convergência quanto às marcas de expressão, o nariz, o queixo, apesar da incrível semelhança, ainda haveria a possibilidade de ser suscitada a utilização de inteligência artificial, deepfake. Assim, a perícia visualizou também a mobília, ou seja, elementos que dificilmente uma inteligência artificial, uma deepfake, utilizariam. A pulseira que aparece no vídeo corresponde à pulseira que o padre utilizava à época. Durante o vídeo também aparece esse altar, em que é possível verificar uma santa e o menino Jesus de praga. A santa que aparece no vídeo corresponde à santa que foi postada no Instagram do padre. O menino Jesus de praga também corresponde, também foi postado no Instagram do padre. Os óculos também correspondem aos óculos utilizados pelo padre. Todos esses elementos, em conjunto, afastam a utilização de deepfake no vídeo. Antes dessa perícia, em 2020, quando o vídeo atribuído ao padre começou a circular nas redes sociais, a revista Piauí insinuou que o vídeo foi forjado pelo MBL. Diante disso, Arthur Duval enviou o material para o perito Onias Tavares de Aguiar, que depois de todas as análises técnicas, confirmou em um documento de 172 páginas a veracidade do vídeo. Esse ano, a revista Fórum, que, como todo mundo sabe, tem uma linha editorial totalmente voltada à esquerda, contratou o instrutor de computação forense Mário Gaziro para realizar uma perícia no material. No seu documento de apenas 12 páginas, ao contrário dos outros dois, não é atestada a autenticidade do vídeo. No entanto, de acordo com a pesquisa feita pela revista Oeste, foram encontrados apenas quatro processos envolvendo o gaziro. Nenhum deles sobre perícia audiovisual. E em seu currículo não constam cursos de perícia, nem registros profissionais para o exercício da profissão. Ao contrário das evidências demonstradas no parecer do meu escritório, a revista Fórum contratou um parecer que diz o contrário. Diz que seria uma deepfake. Porém, eu analisei esse parecer também. No parecer da Fórum, não há o hash do vídeo. Ou seja, não é possível identificar esse vídeo que foi periciado. O perito da Fórum utiliza deepfake para demonstrar a semelhança. Porém, a montagem feita não se assemelha nem ao padre e nem ao ator hollywoodiano. Ou seja, demonstrando que uma deepfake deixaria rastros. Outra alegação inexata do parecer é a utilização de filtro gaussiano, que ele alega ter sido utilizado no vídeo para esconder o deepfake. Porém, não corresponde com a verdade. O que acontece? Eu vi frame por frame a fim de verificar se havia um filtro em todo o vídeo. E não. O que tem são alguns momentos em que há uma mudança rápida do indivíduo e assim a imagem fica borrada em razão da velocidade. Assim sendo, é possível identificar o indivíduo como sendo o padre Júlio Lancelotti, afastando a utilização de deepfake através do mobiliário, de várias características que dificilmente seriam reproduzidas, principalmente na época desse vídeo. E para completar, na primeira semana de fevereiro, depois do anúncio de que a Arquidiocese de São Paulo retomaria a investigação contra o padre, o próprio perito, contratado pela revista Fórum, mudou sua versão e admitiu que o vídeo não é montagem. Nesse print aqui do Júlio Lancelotti, publicando que o vídeo dele se manifestando era falso, falso, na verdade, era o laudo pericial feito pelo Mário Grazino. Primeiro, o curandeiro perito da revista Fórum disse que era deepfake, que era uma montagem. Depois ele voltou atrás e disse que não era deepfake, era um impostor. Impostor ou montagem é falso, porque os dois peritos que eu contratei atestaram categoricamente que era o Júlio Lancelotti protagonizando aqueles vídeos. O Mário Grazino não tem nem expertise técnica para ser perito e para atestar tecnicamente se era ou não. E os laudos comprovam o protagonismo. Então, apresentei uma representação criminal contra o senhor Mário Grazino por falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, e ele vai responder na justiça por falsidade. Você reparou que mesmo depois de todos esses fatos, o caso do padre simplesmente saiu da mídia? O que deu a investigação da arquidiocese? Será que concluíram que o padre é inocente de todas as acusações? Ou concluíram que ele de fato está envolvido com práticas criminosas? Ou ao menos impróprias para um sacerdote católico? Por que estão nitidamente jogando o caso do padre Júlio Lancelotti para debaixo do tapete? Bom, tudo que vamos apurar no vídeo de hoje é muito mais bizarro do que você imagina. E além do caso do padre Júlio, vamos também abordar as denúncias da ilha de Marajó. Denúncias essas que parece que também estão sendo jogadas para debaixo do tapete. Como o assunto é extremamente delicado, é bem provável que a plataforma ou baixe a relevância ou censure de vez o conteúdo. Então, antes de prosseguirmos, é muito importante que você já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, se não fosse o resquício de liberdade que ainda possuímos nas redes sociais, dificilmente teríamos acesso a casos como esse envolvendo o padre Júlio Lancelotti, pois, como estamos vendo, a grande mídia está fazendo de tudo para abafar o caso. É por isso a extrema importância de você continuar apoiando as mídias alternativas e o jornalismo independente. Como você já deve saber, por conta de toda essa perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, este canal foi desmonetizado em setembro de 2022. É por isso que aqui os vídeos não são interrompidos por propagandas, ou seja, há exatos um ano e meio, eu não ganho nem um centavo da plataforma para fazer conteúdo. Diante disso, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor, através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix, arroba yahoo.com Luiscamargopix, tudo junto, luiscomz, arroba yahoo.com É só ponto com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. Veja bem, primeiro é bom deixar claro que eu não estou aqui acusando o padre Júlio Lancelotti do que quer que seja, até porque como cidadão brasileiro, ele é inocente até que se prove ao contrário. E também eu não sou perito para dizer se o tal vídeo que aparece o padre descascando a manjuba é um deepfake ou é real. No entanto, independente deste vídeo, há muito tempo circulam acusações contra o padre envolvendo relações homoafetivas e abuso de menores. O padre Júlio Lancelotti decidiu não celebrar missas publicamente enquanto duraram as investigações sobre a denúncia de extorsão que ele fez contra um ex-interno da FEBEM. Hoje o advogado do ex-interno voltou a acusar o padre de ter um relacionamento com o cliente dele. E as investigações podem ser transferidas para a cúpula da polícia civil. Os policiais da quinta delegacia são acusados de extorsão de traficantes. A polícia já pediu a quebra do sigilo bancário de Anderson Marcos Batista, preso na última sexta-feira. Na casa dele, os policiais encontraram TVs de plasma e outros equipamentos eletrônicos de última geração. O material apreendido foi apresentado hoje à imprensa. Anderson Batista é acusado de extorquir o padre Júlio Lancelotti. O religioso afirma que foi ameaçado por Anderson e por outras três pessoas que também estão presas. O grupo dizia que iria denunciar supostos abusos sexuais cometidos pelo padre contra crianças. Júlio Lancelotti disse que pagou 150 mil reais a quadrilha nos últimos três anos. Parte do dinheiro teria sido usada para comprar carros de luxo como este. O advogado de Anderson alega que nos últimos oito anos o acusado manteve um relacionamento amoroso com o padre e nesse tempo recebeu cerca de 600 mil reais em dinheiro e presentes. Ele detalhou um ato sexual? Vários atos, né? Vários? Vários atos. Quanto e mais ou menos? Durante esse período era uma média de quatro ou cinco vezes por mês, segundo ele. A partir de quando? A partir de quando ele estava internado, ainda com 16 ou 17 anos, até bem, desde esse período. A polícia investiga a denúncia de corrupção de menores feita contra o padre e também um enriquecimento ilícito de Anderson Batista, que foi transferido hoje para um centro de detenção provisória. O advogado Nelson Bernardo da Costa não esclareceu como pretende provar a origem do dinheiro. Ele não tinha outra fonte, ele tem uma pensão que recebe pouco, né? Ele não tem outra fonte, ele se declarou que não tem profissão definida. Ou seja, não existe outro provento. Até então não se descobriu se ele recebia. É do padre mesmo. Fuga comia a chuta. Eles queriam resocializar o moleque, não. Eles queriam administrar o dinheiro da instituição. O padre Júlio recebia aquela furtuna para a Casa Vida, que era uma casa de criança idética. Só que ficou provado que ele levava o moleque lá para dormir lá dentro. Moleque drogado para dormir lá e tinha relação sexual com o moleque. Aí tentaram abafar, até hoje abafam. Não quero que ele fale mal do pai. Eu gosto do padre Júlio. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem pode interessar? Lembra do vídeo que eu fiz? Onde eu estava falando o que acontecia na FEBEM? Onde funcionários também tinham relações. Pois bem. Saiu aí. O padre Júlio Lancelotti, ele era da pastoral dos jovens adolescentes na FEBEM. Então ele ia em várias unidades. E nas unidades tinham muito esse negócio de transferir o jovem para um outro lugar, conforme a idade, conforme o ano, conforme o sexo. Então mudava muito. E muitos jovens que chegavam na unidade que nós estávamos, falavam, sim, do padre Júlio Lancelotti. Só que o problema é que não tinham como provar. Não tinham documentos, não tinham vídeos. Era a palavra do menor contra a palavra do santão padre. Então, acabava caindo no esquecimento. Mesmo assim, o estamento político e a mídia tentam blindar o padre de todas as formas. Em 2020, quando o vídeo atribuído ao padre começou a circular, o conteúdo foi encaminhado para a polícia através de uma denúncia anônima. Mas o Ministério Público arquivou a investigação por falta de materialidade. Bom, no fim do ano passado e na primeira semana de janeiro deste ano, Júlio Lancelotti voltou a ser assunto na mídia e nas redes sociais, depois da iniciativa do vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, de recolher assinaturas para a abertura da CPI das ONGs. A comissão pretende investigar com especial rigor duas instituições. O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, conhecido como Bom Pá, que por muitos anos foi encabeçado aí pelo padre Júlio, e a Craco Resiste. Sim, na cidade de São Paulo tem uma ONG chamada Craco Resiste. De acordo com os entusiastas da CPI, essas ONGs formam uma espécie de máfia da miséria, para explorar dependentes químicos e moradores de rua. Para se ter ideia, a Craco Resiste adota medidas como distribuição de cachimbos para os viciados, prática que eles chamam de política de redução de danos, mas que, na verdade, não passa de uma política de manutenção do vício. Afinal, se a Cracolândia acabar, essas instituições deixariam de ser irrigadas com dinheiro público. O fato é que só foi essa CPI começar a ser aventada que toda a esquerda ficou empovorosa e imediatamente saiu em defesa do padre Júlio Lancelotti, que estaria sendo perseguido pela extrema-direita. Só que o objeto da CPI nunca foi o padre propriamente, mas sim as ONGs que atuam na Cracolândia. Lula, figurões do PT e do PSOL, o MST, vários globais e até o ministro Alexandre de Moraes expressaram apoio irrestrito ao padre nas redes sociais. Todos destacaram seu compromisso com as pessoas em situação de rua. Quanto a Moraes especificamente, o padre revelou que o magistrado até lhe ofereceu, pessoalmente, ajuda contra a CPI das ONGs. Ontem à noite o ministro Alexandre de Moraes me ligou, fiquei muito sensibilizado com essa ligação. Ele manifestou solidariedade, apoio, porque eu conheço o ministro Alexandre de Moraes há mais de 30 anos, desde o seu trabalho aqui em São Paulo, na Secretaria da Justiça e na Segurança Pública. E ele disse que está juntando todas as informações e para isso também ia conversar com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo e que manifestava apoio e solidariedade e naquilo que fosse necessário que nós o acionássemos. Aí eu te pergunto, por que mesmo com todos os indícios relatados, celebridades, autoridades e os figurões da esquerda continuam defendendo o padre com unhas e dentes como que se pudessem colocar as mãos no fogo por ele? Repito, eu não estou acusando o padre de nada, mas ninguém pode negar que é tudo muito estranho. Ninguém pode negar que algo de muito errado não está certo nessa história. Bom, como a gente sabe, mês passado, após a repercussão de uma música da cantora Aimé, com o título Evangelho de Fariseus, denúncias de exploração sexual de crianças e tráfico de pessoas menores de idade na ilha de Marajó, no Pará, voltaram à tona. Vou ler um trecho da música. Abre aspas. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da Grande Seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Fecha aspas. A canção repercutiu pelas redes sociais após a cantora se apresentar na semifinal do programa Dawn Reality, competição musical entre artistas do universo gospel, que teve transmissão no YouTube no dia 15 de fevereiro. Em uma entrevista depois da apresentação, Aimé fez um breve relato das tragédias e crimes que, segundo ela, ocorrem em Marajó. Abre aspas para a cantora. Marajó é uma ilha a alguns minutos de Belém, minha terra, e lá tem muito tráfico de órgãos. Lá é normal isso. Tem PXX filia em nível hard. As crianças de 5 anos, quando veem um barco vindo de fora com turistas, nesse momento ela faz uma pausa, pois sua voz fica embargada. Então ela continua. Marajó é muito turístico, e as famílias lá são muito carentes. As criancinhas de 6 e 7 anos saem numa canoa e se prostituem no barco por 5 reais. Fecha aspas. O anúncio feito pela cantora reacendeu o debate sobre o que acontece na ilha de Marajó. E assim, alguns artistas e influenciadores lançaram nas redes sociais a campanha Justiça por Marajó. No entanto, esses casos de prostituição e PXX filia vêm sendo denunciados desde 2006. Em 2022, Damaris Alves, então ministra do governo Bolsonaro, fez uma forte denúncia do que estava acontecendo na ilha. Fomos para a ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do... Na época, ela foi chamada de louca e criticada por jornalistas e artistas. Chegaram até a fazer um abaixo-assinado para sua cassação. A Xuxa, que já declarou ter sido abusada na infância, divulgou em suas redes sociais o abaixo-assinado contra a então ministra. E em setembro do ano passado, o Ministério Público Federal chegou a ajuizar uma ação civil pública contra a Damares e a União para que paguem uma indenização de 5 milhões de reais à população do arquipélago de Marajó pelas acusações que a então ministra do Bolsonaro havia feito sem apresentar provas. E na semana passada, mesmo com a repercussão da música da cantora gospel, o Ministério dos Direitos Humanos, liderado por Silvio Almeida, anunciou que entrará em contato com a Advocacia-Geral da União para solicitar medidas a respeito da possível disseminação de notícias falsas sobre Marajó. Ou seja, já estamos vendo um empenho da esquerda em jogar para debaixo do tapete o que acontece na ilha. Mas enfim, o abuso sexual infantil é um problema global. Segundo a Unicef, 1 a cada 8 crianças no mundo foi abusada antes de alcançar os 18 anos de idade. 1 a cada 20 garotas entre 15 e 19 anos sofreram com relações sexuais forçadas em algum momento da vida. 90% dos crimes envolvem homens abusando de meninas. Tanto em países mais ricos como nos mais pobres prevalecem os focos de crimes sexuais contra crianças. Mais de 6 milhões de crianças hoje são vítimas das redes internacionais de PXX filia. Cerca de 2 milhões estão em condições de exploração sexual. Ainda segundo a Unicef, o problema está escalando por conta das modalidades de abuso online. As Nações Unidas também reconhecem a exploração sexual infantil como um problema global e que piora a cada ano. No entanto, o filme Som da Liberdade, que retrata justamente esse problema, foi alvo de duras críticas por parte de toda a mídia mundial. O filme é uma adaptação da história real do americano Timothy Ballard, ex-agente do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos que desmanchou uma teia de tráfico sexual infantil na Colômbia. A produção mescla dramatização e cenas reais. Mesmo assim, o filme foi acusado pela imprensa mundial de ser conspiracionista e propagador de fake news da extrema direita. E ainda foi boicotado por grandes estúdios e pelas principais redes de cinema. O que não impediu da produção estar entre as maiores bilheterias de 2022. Não podemos esquecer também do caso Jeffrey Epstein. O bilionário americano foi preso em julho de 2019 acusado de tráfico sexual de menores e em agosto ele foi encontrado morto em sua cela. Muitas personalidades influentes frequentavam as suas festinhas que ele dava aí em sua ilha particular. Em janeiro de 2024 a tal da lista do Epstein tomou conta da mídia americana Bill Clinton Leonardo DiCaprio Kate Blanchett David Copperfield Michael Jackson George Lucas Woody Allen o príncipe Andrew irmão do rei Charles e até o físico Stephen Hawking estavam entre as personalidades que já haviam participado das festas organizadas pelo bilionário americano. Donald Trump apesar de ter sido citado várias vezes como próximo ali de Epstein não se encontrou registros de que ele havia participado de alguma festa na ilha. Agora vamos às incongruências da morte do bilionário. Duas semanas antes de ser encontrado enforcado em sua cela Epstein havia declarado ao seu psicólogo que não pensava em tirar a própria vida. Além disso ele estava preso no Suicidal Watch que é uma ala do sistema prisional americano onde o detento recebe visitas dos guardas a cada 15 minutos e ainda é observado por câmeras 24 horas. Curiosamente no dia em que Epstein se matou as câmeras pararam de funcionar e nenhum guarda foi visitá-lo nos horários marcados. E para completar o legista concluiu que sua traqueia tinha fraturas pouco compatíveis com aquele tipo de enforcamento. ou seja Epstein tirou a própria vida ou foi assassinado por saber demais. Afinal se tem alguém que poderia saber os podres sexuais de muita gente poderosa e influente esse alguém era Epstein. Bom o ponto é você não acha estranha essa defesa tão contundente do padre Júlio? Você não acha estranha essa tentativa de encobrir ou de tirar de evidência o que acontece no arquipélago do Marajó? Você não acha estranho todos os boicotes e ataques que o filme Som da Liberdade sofreu? Um filme que conta uma história comprovadamente real. Você não acha estranho tudo o que envolve o bilionário Jeffrey Epstein? Um fato incontestável é que em todos esses casos percebemos uma espécie de articulação por parte do estamento progressista global para tentar jogar para debaixo do tapete a prática de PXX filia. E por que isso acontece? Será que é porque essa prática abominável talvez seja exercida por muita gente influente e poderosa em todo o mundo? Mas não só isso a coisa é muito pior do que imaginamos. O que temos que entender é que além da ideologia de gênero da descriminalização do assassinato de bebês nos ventres maternos da descriminalização da venda e do consumo de drogas a descriminalização da PXX filia também faz parte da agenda progressista. Claro que ainda de forma velada, mas em breve isso ficará plenamente escancarado. E já existe todo um lobby mundial nessa direção. No meu livro Breve Manual do Cristão Conservador tem um capítulo onde eu abordo esse assunto de forma mais profunda e totalmente sem filtro. Aqui eu nem poderia me aprofundar pois o vídeo seria derrubado. Mesmo assim dentro do possível vou tentar resumir um pouco aqui. Mas antes se você ainda não tem o meu livro aproveite que essa semana vou deixar ele com um super desconto na minha biblioteca. Sendo assim terminando o vídeo ou melhor dê um pause aí no vídeo agora e já acesse bibliotecadoluiz.com.br e adquira o Breve Manual do Cristão Conservador. ou se preferir o link direto para o livro está fixado aqui no primeiro comentário. Lembrando que comprando livros na minha biblioteca além de investir no seu conhecimento você também estará ajudando na manutenção deste canal. Feito? Então vamos lá. Já existem algumas organizações no mundo que militam em favor de descriminalizar a relação sexual entre adultos e crianças. Uma das organizações mais atuantes é a americana Nambla que foi fundada em Boston em 1978. As letras que compõem a sigla significam Associação Norte-Americana do Amor entre Homens e Garotos. O logo possui no meio a letra M em maiúsculo e a letra B em minúsculo justamente para representar a relação afetiva entre o homem adulto M de man e a criança B de boy. A priori a ONG defende a aceitação social da PXX filia e a reforma das leis com relação à idade de consentimento para o sexo. Na legislação brasileira um adulto praticar sexo com alguém de idade inferior a 14 anos com ou sem o consentimento do mesmo é considerado um crime inafiançável. Já um adulto que pratica sexo com um menor que tenha idade superior a 14 anos só é crime se não tiver o consentimento desse menor. A Nambla lá no início da sua formação estava vinculada ao movimento gay dos Estados Unidos. Os dois movimentos surgiram depois do frenesi da revolução sexual nos anos 60 do faça amor não faça guerra. Só que já no início da década de 80 os movimentos se desvincularam pois entenderam que os objetivos eram distintos. O ponto central da militância em defesa da PXX é que o sexo entre o adulto e uma criança caso seja devidamente consentido sem caracterizar violência não seria algo prejudicial para a criança. Muito pelo contrário os ativistas desta causa acreditam que a sexualização precoce é benéfico para o desenvolvimento infantil. É óbvio que hoje achamos isso algo repugnante hediondo absolutamente inaceitável e de fato é tudo isso mas o que eles querem é justamente mudar esse paradigma na sociedade e existem técnicas para isso. É um trabalho de engenharia social gradativo que precisa passar por quatro estágios que já estão sendo colocados em prática. E muito provavelmente as próximas gerações acharão a relação entre adultos e crianças algo absolutamente normal como já foi em algumas civilizações da antiguidade. O primeiro estágio desse processo é incentivar a sexualização precoce de crianças. Isso é feito através da adoção da ideologia de gênero no currículo escolar e através das nossas interfaces culturais músicas filmes brinquedos manifestações artísticas. O segundo estágio é a ampla divulgação da PXX filia como sendo uma doença ou um transtorno psiquiátrico e não como um crime propriamente. Porém os progressistas não podem insistir nesse estágio por muito tempo pois prejudicaria por completo uma outra pauta da sua agenda. E aqui é um ponto extremamente delicado que não tem como eu abordar no YouTube pois além do vídeo ser censurado eu poderia até perder o canal mas como falei no meu livro breve manual do cristão conservador está tudo devidamente explicado sem qualquer tipo de filtro. Mas vamos tentar prosseguir com o vídeo mesmo com essa lacuna aí na explicação. Bom no terceiro estágio a PXX filia de doença passa a ser considerada apenas mais uma orientação sexual e já existem inúmeros neurocientistas corroborando com essa definição. Nesse caso além do praticante dessa coisa terrível não ser um criminoso ele passa a ser uma pessoa normal que não carece de nenhum tratamento psicológico ou psiquiátrico. Os supostos especialistas que defendem essa ideia são os mesmos que dizem que uma criança pode decidir sua orientação sexual e até fazer uma cirurgia de mudança de sexo e dentro dessa ótica se um garoto pode decidir sobre algo tão sério como arrancar o seu órgão sexual ele poderia muito bem escolher um parceiro mais velho para se relacionar só que a relação sexual entre um adulto e uma criança uma criança inocente uma criança que está em fase de formação da personalidade que não possui a menor maturidade sexual pode destruir a vida dessa criança pode causar marcas incuráveis em seu psicológico e não existe essa conversa de ter o consentimento pois a criança não está apta para tomar decisões o mecanismo da razão que lhe conferiria condições de escolher algo de forma livre e consciente não está plenamente desenvolvido está em processo de formação como o tudo em seu organismo por isso a PXX filia é uma das práticas mais abomináveis que um ser humano pode nutrir inclusive na minha opinião deveria ser um crime passível de pena de morte enfim o quarto e último estágio acontece com o comitante com os outros e esse estágio seria o de propriamente mudar a concepção que a sociedade tem acerca dessa coisa terrível no sentido de apontar que a relação sexual entre um adulto e uma criança só é vista como algo repulsivo por conta de uma construção cultural retrógrada e opressora a qual temos que nos libertar da mesma forma que nos libertamos de outros preconceitos que possuíamos no passado e seguindo essa esteira entraria também nesse contexto o sexo com animais sexo entre irmãos e entre pais e filhos como eu sempre digo o objetivo do progressismo nada mais é do que converter seres humanos em bichos guiados pelos seus piores instintos se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras considere de verdade ser um patrocinador do canal pode ser com qualquer valor minha chave pix é o e-mail luiscamargopix arrobaiaru.com luiscamargopix tudo junto luiscomz arrobaiaru.com não tem BR ou se preferir o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo também acesse bibliotecadoluiz.com.br e adquira meu livro com um super desconto no mais curte e compartilha ao máximo esse vídeo não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância e me siga em todas as redes sociais twitter, instagram, facebook no telegram no rumble arroba luiscamargovlog então até o próximo vídeo valeu tchau